Atenção, esqueça tudo o que você já ouviu por aí, porque sua nova paixão começa-se. Um show de luzes, cores e muita música. Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um. Pode-se abaixar. Com vocês, com vocês, com vocês, por outro show. É seu, é seu, é seu. Alô, alô, galera! Sou de Peixinho, sou de Pernambuco! Fica ligado, que o velho deixa o negócio nosso que rebolar. Quero ficar com você, quer sediar. O seu corpo todo pernicado. Quero te acariciar. Quero te acariciar. Quero ficar com você. Quero te acariciar. Quero ficar com você. Viver a dançar agarratinho, a bolê-a-bole no balanço, o balanço 중에 o siu. Viver você rebolando com carinho. Assim, assim, meu mole, bole, eu e você! Viver a dançar agarratinho, bolê-o, bolê-obulando o balanço, o bolanço do siu. Viver você rebolando com carinho. Que balanço gostoso, hein? Vamos tocar mais um sucesso Assim Essa é a marca do Rio de Janeiro É bola morrena, levanta a fuleira, me fazelirá Me fazelirá Desce nas cadeiras, batendo supera, vem me seguirá Seguirá É bola morrena, levanta a fuleira, me fazelirá Desce nas cadeiras, batendo supera, vem me seguirá Seguirá, 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 seguirá Seguirá, seguirá Vocêguirá, seguirá, seguirá Seguirá, 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 seguirá Pata o mar Vá limpeza, o�ation Pata o son Pata o son Pata o son Pata o son Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol raiar Eita, xé gostoso Cê me vê Até mais Segura o balanço Na palma da mão Vai! Vamos balançar Ao som de uma pocheca Sem pegar A gente vai fazer você dançar A gente tem que melhorar Vamos balançar Ao som de uma pocheca Sem pegar A gente vai fazer você dançar A gente tem que melhorar Agora todo mundo assim com a gente, vamos lá Fechar o seu corpo assim Não tente resistir O calor do salão Nossa canção Incendiar A galera Que acaba a gente Bateando na palma da mão Vamos balançar Ao som de uma pocheca Sem pegar A gente vai fazer você dançar A gente tem que melhorar É pra dançar a noite inteira Vou balançar Eita, xé gostoso Ao som de uma pocheca Entra no swing A gente vai fazer você dançar A gente tem que melhorar A gente tem que melhorar Vem comigo assim, todo mundo, hein Mexa seu corpo assim Não tente resistir O calor do salão O calor do salão Com nossa canção Incendiar Vamos lá Vamos lá Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Esse é o rebolo que eu gosto Segura com o par Pega aí Pega aí, pega Pega aí, pega aí Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Saber Tá tudo bem, tá tudo bem Eu acredito Não estou do que dando a gente Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Tá toda a vida Tem a idade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Saber Tá tudo bem, eu acredito Não estou do que dando a gente Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Peço perdão Peço perdão que eu não tenho Vou sem querer viver Não tive tal perdação De imundecer seu olhar E sem querer magoar O teu frágil coração Só não posso te esquecer Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz a onde for Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Ao sufraço do mundo amor Eu só não posso Só não posso te esquecer Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz a onde for Se me quiser perdoar Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Ao sufraço do mundo amor Tá me dando um calafrio De pensar na solidão Esse amor é um desafio Ao limite da paixão Que na fria madrugada Chega pra me dominar Me dominar Vem a lua iluminar E ameniza o meu sonhar Para de filha Para de filha Para de filha Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero você Para de filha Vem ficar consigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Se toca e nota Que eu quero você Qualquer sofrer de tudo Para achar uma nova paixão Meu Deus No fundo é um absurdo Apagar o destino Que Deus escreveu Tá passando pra mim Como uma história sem fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Então por que não parar Com esse jogo Se estamos separados Um do outro Eu não ouvi Canto pra você Canto pra mim Para de filha Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Tá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero você Confesso Confesso fiz de tudo Para achar uma nova paixão Meu Deus No fundo é um absurdo Apagar o destino Que Deus escreveu Tá passando pra mim Como uma história sem fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Então por que não parar Com esse jogo Se estamos separados Se estamos separados Um do outro É tão ruim Canto pra você Canto pra mim Para de filha Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero você Para de filha Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero você Para de filha Vem ficar Vem ficar Vem ficar Comigo Eu não vejo graça Esse é só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero você Chega de ilusão O meu coração Não quer mais sofrer Você nasceu pra mim ou pra você Chega de ilusão O meu coração Não quer mais sofrer Você nasceu pra mim ou pra você Há muito tempo que te vejo Mas não consigo te falar Tanto tempo te desejo Mas não consigo te evitar É tanto amor Eu tenho pra te dar O tempo passou Eu só penso em você Só quero a chance Só quero a chance Pra te dar meu carinho Eu nasci pra você Está escrito em meu destino Chega de ilusão O meu coração Não quer mais sofrer Você nasceu pra mim E você nasceu pra mim ou pra você O tempo passou, eu só penso em você, só quero uma chance pra te dar meu carinho. Eu nasci pra você, só inscrito em meu destino, chega de ilusão. O meu coração não quer mais sofrer, você nasceu caminho pra você. Chega de ilusão, o meu coração não quer mais sofrer, você nasceu pra mim ou pra você. Chega de ilusão, o meu coração não quer mais sofrer, você nasceu pra mim ou pra você. Chega de ilusão, o meu coração não quer mais sofrer. Você nasceu pra mim, eu pra você Pernambuco, a verdadeira terra do Afoxé Vem pra cá Vem pra cá Canta comigo Vem moreninha, me dá o teu peito que eu quero se namorar Vem moreninha, me dá o teu peito que eu quero se namorar Vem moreninha, me dá o teu peito que eu quero se namorar Vem moreninha, me dá o teu peito que eu quero se namorar Mas meu coração, quer te conquistar Não me deixe não, só em te olhar Mas meu coração, quer te conquistar Não me deixe não, só em te olhar Dá vontade imensa, vontade de te abraçar Dá vontade imensa, vontade de te deixar Todo mundo com a gente agora Lado direito Lado esquerdo Lado esquerdo Lado esquerdo, esquerdo, esquerdo Vem moreninha, me dá o teu peito que eu quero se namorar Vem moreninha, quer se teu peito que eu quero se namorar Vem moreninha, me dá o teu peito que eu quero se namorar Vem moreninha, me dá o teu peito que eu quero se namorar Vem moreninha, me dá o teu peito que eu quero se namorar Vem moreninha, quer se teu peito que eu quero se namorar Mas meu coração, quer te conquistar Não me deixe não, só em te olhar Mas meu coração, quer te conquistar Não me deixe não, só em te olhar Dá vontade imensa, vontade de te abraçar Palma da mão Baco, 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 baco Bonito Canta todo mundo juntinho Dá vontade imensa, vontade de te abraçar Todo mundo agora pro lado direito Vai, 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 vai E o lado esquerdo Vai, 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 vai No balão Que surdo é esse? Nere dos surdos Queria mandar um forte abraço Do meu amigo Zezinho Do Pronto Socorro do Supermercado Boroco Show S.A. Papai tem um arroz Papai tem um arroz Papai tem uma roupinha lavada Mamãe tem uma pri Mamãe tem uma pri Mamãe tem uma preguiça danada Papai tem uma roupa, roupa, roupinha lavada Mamãe tem uma pri, uma pri, uma preguiça danada Papai, 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 papai Vovó tem um tá Vovó tem um tá Vovó tem um tá Vovó tem um tá Mamãe com o gigante Vovó tem um bi Vovó tem um bi Vovó tem um bigode elegante Vovó tem um tá Tamãe com o gigante Vovó tem um bi, um bi, um bigode elegante Papai, 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 papai Canta todo mundo, vá Vobô tem um tal, 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 manco gigante Vobô tem um bi, um bi, um bi, vó de elegante Papapara, 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 papapá Papai tem um avô Papai tem um avô Papai tem o quê? Papai tem uma roupinha lavada Mamãe tem uma pri Mamãe tem uma pri Mamãe tem uma preguiça danada Canta aí! Papai tem um avô Papai tem uma roupinha lavada Mamãe tem uma prima preguiça danada Deixa disso Papapara, 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 papapá Boroco Show, S.A. Ô mamãe, que tá esse? Que tá, mamãe, chegando Tô papai, papai, que ruim Ha, 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 ha Tô papai, que ruim O que imaginei o nosso amor ia acabar assim Não vou deixar você fugir de mim Vem me tirar Vem me tirar Dessa solidão Aparece com o meu coração Eu te amo Te amar é sentimento que não é besteira É amor de verdade Te quero eternamente Te quero eternamente Tenho certeza Muito mais que amizade Te amar é sentimento que não é besteira É amor de verdade Te quero eternamente Tenho certeza Muito mais que amizade Te amar é sentimento que não é besteira É te amar de verdade Te quero eternamente Tenho certeza Muito mais que amizade Imaginei que o nosso amor ia acabar assim Não vou deixar você fugir de mim Vem me tirar, vem me tirar Dessa solidão Não faz assim com o meu coração Eu te amo Te amar é um sentimento que não é besteira É amor de verdade Te quero eternamente, tenho certeza Mais que amizade Te amar é um sentimento que não é besteira É amor de verdade Te quero eternamente, tenho certeza Mais que amizade Nunca imaginei que o nosso amor ia acabar assim Não vou deixar você fugir de mim Vem me tirar Vem me tirar Vem me tirar Dessa solidão Não faz assim com o meu coração Eu te amo Eu te amo Te amar é um sentimento que não é besteira É amor de verdade Eu te amo Muito mais que amizade Eu te amo 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 Desviando seu olhar, caminhando contra o medo Tantas noites sem dormir, tantos sonhos pra viver E onde está meu sentimento? Sinto a conta de você, meu amor Que talvez não sei porquê, não encontro Honra alguém em meu lugar, meu lugar De outros braços, outro amor que me deixou Cadê você, que era assim, de coração? Cadê em mim? Cadê você, que não está Mas vive em mim, que me faz sonhar Cadê você, que era assim? De coração, muda em mim Cadê você, que não está Mas vive em mim, que me faz sonhar Quando o tempo pode ver Desviando seu olhar, caminhando contra o medo Tantas noites sem dormir, tantos sonhos pra viver E onde está meu sentimento? Sinto a conta de você, meu amor Que talvez não sei porquê, não encontro Outra alguém em meu lugar Outro braço, outro amor que me deixou Cadê você, que era assim, de coração? Cadê em mim? Cadê você, que não está Mas vive em mim? Cadê você, que era assim? De coração, muda em mim Cadê você, que não está Mas vive em mim, que me faz sonhar O que seria de mim, que me faz sonhar? BOROCO SHOW S.A 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 BOROCO SHOW Passou, passou, meu coração Passou, passou, pra você, amor Passou, passou, comigo é Porque é a nossa praixão Oh, 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 dona, dona Oh, 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 dona Não chora Oh, 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 dona, dona É o seguinte, a menina tem que cantar mais alto Ganha um beijinho, hein? Sobra, vó! Oh, 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 dona Oh, 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 dona Oh, oh, dona Que maravilha Todo mundo juntinho com a gente Vai, vai, vai Oh, 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 dona Oh, oh, dona Oh, oh, dona Vem no balanço É uma luz que balança 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 Dó 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 Valeu, valeu!